O desabamento de dois prédios ocorridos na manhã do dia 12 de abril na comunidade da Muzema evidenciou para a população que construções irregulares e danos ambientais assolam a região há muitos anos. Para compreender melhor esse fenômeno, o MPRJ dispõe da plataforma digital MPMapas, que é um conjunto de ferramentas de análise, diagnóstico e georreferenciamento focadas na construção de conhecimento, auxiliando as ações dos procuradores e promotores de justiça. Bom, esse é um projeto que o Estéreo Público vem desenvolvendo e tem como foco a gestão do território na cidade do Rio de Janeiro. É um mapeamento que nós estamos fazendo de todas as ocupações irregulares em áreas de fragilidade ambiental e urbanística, com o principal objetivo de ter uma atuação proativa e preventiva a essas ocupações. O problema é que nós estamos diante aqui de uma comunidade conhecida como Muzema, em que ela já se encontra consolidada no nível avançado de expansão urbana. Então, a gente pode visualizar aqui pelo mapa, a comunidade do Muzema, em que a gente encontra aqui nesses pontos amarelos, o quantitativo de construções avançando para cima da região de proteção ambiental. Esse é o retrato de 2010. E já no retrato de 2018, é possível observar a expansão crescente de novas habitações em áreas absolutamente impróprias de ocupação. O Estéreo Público tem o se utilizado de novas tecnologias. É preciso se avançar mais ainda nessas novas tecnologias para que esse trabalho seja celere. Então, você estanca o avanço, você identifica as áreas da cidade do Rio de Janeiro, hoje, que atraem a população, expandindo territorialmente a concentração da população. Então, você atua primeiro na prevenção, para depois você entrar com todo um trabalho de formação do conhecimento, do impacto urbanístico e ambiental decorrente da ausência de uma política de planejamento urbano, da total ausência de uma política de habitação social. Você faz o diagnóstico, estabelece o cenário de um prognóstico, ou seja, quanto mais a cidade suporta sobreviver sem essas políticas, e aí, obviamente, vem a atuação proativa e propositiva do Ministério Público, recomendando ao município a adoção e aplicação dos instrumentos de planejamento urbano que já estão previstos na lei. Hoje, cadastradas no sistema de informação urbana da cidade do Rio de Janeiro, 2.400 aglomerações urbanas nesse modelo do museu. Esse é o passivo hoje da cidade do Rio de Janeiro. Metade da cidade do Rio de Janeiro, hoje, é constituída por habitações informais. A primeira promotoria de tutela coletiva do meio ambiente da capital ajuizou, no último dia 3 de abril, ação civil pública contra o município do Rio de Janeiro, pessoas e empresas participantes do processo de desmatamento e loteamento irregular no condomínio Figueiras do Itaiangá, onde desabaram os prédios. O MP em Mapas está disponível para toda a sociedade através do portal www.mprj.mp.br www.mprj.mp.br Obrigado.